E aí Já é bento? Ah, já é bento Esse caio é um perigo, né? É Veneno, né? Isso é bom fazer pinga É Aí não curei o tempo Eu vou embora Fazia quanto antigamente? Antigamente fazia Uns 200 quilos por semana E hoje faz quanto? Agora faz mais uns 80 quilos, 90 Por quê? Não vende? É Ah, se fizer muito, não vende Depois não tem quem faça nem Depois não tem quem faça nem Vai, vai, né? Lá de cá não vai? Vai Aqui, viu? Se fizer muita coisa, rebenta É, lá não rebenta, não é? Se pegar dedoia aquilo, tipo de história Fala um pouquinho mais só pra ver Vai 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 Só fazer assim Fazer como quem vai, mas não vai Fazer como quem vai, mas não vai Vai Eu quero encher aqui, olha. Quanto tempo leva isso? Quanto tempo? Isso aqui daqui a pouco eu vou tirar esse por um outro mais verde. Depois que deixar meio murcho, depois que... De volta. De volta. E aí 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 E aí